Música Vereadores do Recife visitaram o Sindacta 3, o terceiro centro integrado de defesa aérea e controle do tráfego aéreo. A visita foi um convite do comandante do Sindacta 3. A instituição está completando 30 anos de existência e é responsável pelo espaço aéreo no Nordeste e em parte do Atlântico Sul. Somos responsáveis por 13 milhões e meio de quilômetros quadrados, toda a porção aérea que aí está é controlada por nós, além da responsabilidade de executar o auxílio de meteorologia, de busca e salvamento, e ainda fazemos também, por ser integrado, a parte de defesa aérea nessa mesma região. Então, aqui dentro nós temos dois centros de controle de área, um que controla a área do Nordeste e o outro que controla essa área do Oceano Atlântico. Nós temos certeza que aqui nós temos um dos órgãos mais importantes que contribuem para o nosso transporte aéreo. Então, que o Recife possa se orgulhar de ter isso sediado nessa cidade maravilhosa. Os vereadores foram recebidos no Salão Nobre pelo comandante do ar, o Brigadeiro Valsir Josué Castilho de Araújo. Já no auditório, o presidente Eduardo Marques e os vereadores Chico Kiko, Rodrigo Coutinho, Renato Antunes e Michele Collins assistiram a exibição de um vídeo institucional. Eu não tenho dúvida que é de suma importância para todos os vereadores que tiveram presentes aqui, e a Câmara Municipal do Recife agradece a todos que fazem aeronáutica e que nos convidaram para poder estar aqui no dia de hoje. Foi uma oportunidade única, a gente conheceu um pouquinho da realidade da Força Aérea. A gente não tem noção do que acontece nos quatro muros, mas é importante, hoje a gente aprendeu coisas importantes que a gente às vezes passa desapercebido, a importância da defesa da soberania do nosso espaço aéreo, sobretudo o controle do tráfego aéreo. A gente está pegando um voo comercial e não sabe que é uma restabilidade aeronáutica. Então, foi importante e aproximar também a sociedade para conhecer um pouquinho o que as Forças Armadas, especialmente o que a aeronáutica fez. Então, foi uma visita bem coordenada, bem planejada, de maneira que a gente sai aqui hoje feliz e surpreso por tudo que a Força Aérea representa para o nosso Brasil. Os parlamentares conheceram também o trabalho feito nos centros de controle de área e no centro de aproximação. O Sindacta 3 é responsável por 13 milhões e meio de quilômetros quadrados do espaço aéreo brasileiro. Atividades relacionadas à vigilância e ao controle de circulação de área são de responsabilidade da instituição. Essa visita foi muito importante para a gente, para a gente vir aqui, conhecer de perto como funcionam os equipamentos de segurança para que o povo não só do Recife, mas o povo brasileiro faça viagens com toda a segurança. E, para mim, foi muito gratificante receber esse convite. A gente não tem noção de como isso funcionava, eu pelo menos não tinha. E hoje deu para a gente ver aqui que é algo muito importante e que Recife está de parabéns por ter o Sindacta 3, todos que trabalham na Força Aérea Brasileira aqui do estado de Pernambuco. E, com certeza, eles têm também um trabalho social muito importante com as crianças. E tem também um trabalho que faz com que cada pessoa hoje que pega um avião tem que passar pela mão deles aqui. Então, assim, é totalmente importante e importante a Câmara de Vereadores vir, conhecer, valorizar esse trabalho para incentivá-los cada vez mais por esse trabalho tão importante que eles fazem. A visita faz parte das comemorações pelas três décadas de atuação do Sindacta 3. Ele foi criado em março de 88 e hoje cerca de 1.500 militares atuam no local. A instituição quer que a população do Recife conheça o trabalho da Força Aérea Brasileira. Foi realmente um prazer receber aqui o presidente, mas também os vereadores, não é? O nosso grande objetivo é poder divulgar e conversar com os vereadores sobre a atividade que é feita aqui no nosso Sindacta 3. E nós temos certeza que divulgando, conversando, mostrando, explicando para eles, assim fizemos para toda a população do Recife, né? Certamente o link muito importante de comunicação com toda a comunidade é a nossa Câmara dos Vereadores. E conseguindo transmitir a eles o que é feito aqui, nós temos certeza que vamos conseguir nos comunicar com a nossa sociedade, o que é muito importante. É muito importante a Câmara dos Faltos do Recife participar desse momento, onde nós podemos conhecer todas as instalações do Sindacta 3, ver a segurança que eles nos dão em relação ao tráfego aéreo, a defesa do nosso território, do nosso mar, de forma que a Câmara só tem que agradecer a essa atenção do Brigadeiro Valci e também a todos que fazem o Sindacta 3. Está de parabéns o Sindacta 3 e a Câmara dos Faltos do Recife nessa política de se aproximar desses órgãos tão importantes para a defesa do nosso país, da nossa cidade e do nosso estado. A Câmara dos Faltos do Recife